Bom dia galera, então boa tarde para aqueles que vão ver de tarde Olha só, eu achei uma parede aqui meio esquisita Achei que essa parede aqui está Claro que Fora né Talvez é o terreno né gente Olha Talvez é o terreno Olha só lá Aquela lá está fora né Aquela lá Aqueles blocos lá Não sei o que foi que eu vi Mas é isso aí Ele tentou fazer o que ele sabia né Ou não sabia Aí é o terreno que é tudo torto Talvez Acha para cima Então Tchau, tchau.